A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. Esta reunião se destina a debater a interface entre a localização dos portos secos, a infraestrutura logística, notadamente a infraestrutura ferroviária, e o desenvolvimento regional de Minas Gerais, tendo como base pesquisa acadêmica realizada pelo professor Rodrigo Afonso de Albuquerque Nóbrega e outros pesquisadores do Instituto de Geosciências da Escola de Engenharia da UFMG e da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Do senhor Daniel de Oliveira Santos, gerente de controle e fiscalização de infraestrutura e serviço da Agência Nacional de Transportes Terrestres, prestando informações relativas ao requerimento nº 8.992, 2021. Do senhor Carlos von Doehlinger, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, prestando informações relativas ao requerimento nº 8.994, de 2021. Do senhor João Batista Marques, chefe de gabinete da Presidência do Senado Federal, prestando informações relativas ao requerimento 9.102, de 2021. Do senhor Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, prestando informações relativas ao requerimento nº 9.195, 2021. Da senhora Carolina Rocha Vespúcio. Bom, é o barulho do trem, está bom, não é? Da senhora Carolina Rocha Vespúcio, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento nº 9.195, 2021. Da senhora Ludmilla Espanhol-Gallery, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado, prestando informações relativas ao requerimento nº 9.195, de 2021. Do senhor Luiz Gonzaga Rezende Bernardo, do Instituto Estadual de Florestas, prestando informações relativas ao requerimento nº 9.195, de 2021. Da senhora Edilane Maria de Almeida Carneiro, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 9.195, de 2021. Da senhora Carla da Costa Santos, coordenadora de Relações Institucionais da MRS Logística, prestando informações relativas ao requerimento nº 9.323, de 2021. Do senhor Maurício Drummond Uzeda, chefe da Assessoria de Relações Parlamentares da Agência Nacional de Transportes Terrestres, prestando informações relativas aos requerimentos nº 9.361, de 10.721, de 2021, e 9.440, de 2022. Do senhor Elias Brito Júnior, assessor do Ministério da Infraestrutura, prestando informações relativas aos requerimentos nº 9.440 e 10.721, de 2021. Do senhor Guilherme Franco, chefe de Assessoria Parlamentar Substituto da Agência Nacional de Aviação Civil, prestando informações relativas ao requerimento 9.597, de 2021. Do senhor Adriano Pinto, de Miranda, superintendente de Regulação Econômica de Aeroportos da Agência Nacional de Transportes Terrestres, prestando informações relativas ao requerimento nº 9.597, de 2021. Do senhor Afonso Henrique, de Miranda Teixeira, procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de comissão nº 10.780, de 2021. Do senhor Marcos Paulo de Souza Miranda, coordenador do CalCrim, do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de comissão nº 10.780, de 2021. Estes são, essas são as correspondências, solicito a nossa assessoria, por favor, que encaminhe cópia para este presidente e para os deputados membros da comissão. E também, se for interesse, a superintendente ferroviária, doutora Vânia Cardoso, também os representantes da nossa frente ferroviária, como o nosso querido César Mória e presente, a Janaína da FAPEMIG também, todos que desejarem. Nós temos, interessante aqui, por fim, o doutor Marcos Paulo de Souza Miranda, o promotor coordenador do CalCrim, tratando justamente do roubo de ferro Guza nas composições da VLI, na altura do Calafate até o Barreiro. E a informação que nós temos, infelizmente, é que com o preço elevado hoje do ferro Guza, esse roubo de ferro Guza, ele financia o trafo de drogas na região oeste de Belo Horizonte, para sentirmos como que isso é grave. E a comissão estará atenta, então, já fizemos uma reunião com a Polícia Militar e com o delegado responsável pelo inquérito, e faremos novamente, nas próximas reuniões, para que a gente estanque este mal, não é? Infelizmente. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Aguardo a minha assessoria dizer que nós, no momento em que teremos quórum, e votaremos, então, se precisarmos interromper, vou solicitar para que a gente possa interromper para votar. Alguns requerimentos são requerimentos importantes. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência registra e agradece... Gente, estou colocando minha presença aqui, vou ter que colocar o dedo aqui, a Dilso já conseguiu para mim, meu conterrâneo da Vila Oeste. Pronto, então, já tenho aqui agora... Está conosco, não é? Nessa audiência, a doutora Vânia Silveira de Pádua Cardoso, superintendente de transporte ferroviário da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Muito obrigado, doutora Vânia. A Aurélio Ferreira Braga, coordenador de Infraestrutura e Serviço de Transporte Ferroviário de Cargas da Unidade Regional de Minas Gerais da NTT. A Aurélio lá. Obrigado, Aurélio. Obrigado pela presença, pela atenção da NTT. Janaína Soares Silva Pereira França, especialista em políticas públicas e gestão governamental, e assessora da Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da FAPEMIG, representando Paulo Sérgio Lacerda Beirão, presidente. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, Janaína, pela sua presença. César More Júnior, presidente do Circuito Ferroviário Vale Verde, essa grande liderança. Prazer revê-lo, César, mesmo que seja assim de modo remoto, não é? O outro grande líder, Gerson Aires de Moraes, presidente do Circuito Turístico Serras de Minas. Ei, Gerson. Nosso querido Gerson, é economista e um lutador pré-histórico para a volta das ferrovias. E o nosso caríssimo doutor Rodrigo Afonso de Albuquerque Nóbrega, professor, pesquisador do Instituto de Geossciências da Escola de Engenharia da UFMG, que fará a apresentação. Quero agradecer muito o professor Rodrigo pela sua presença e a contribuição à Assembleia Legislativa, à Comissão Extraordinária de Ferrovias e à Minas Gerais, que a nossa caríssima UFMG empresta com os seus professores tão bem preparados. Muito obrigado. O senhor tem a palavra, professor Rodrigo. Deus esteja me ouvindo agora. Bom dia a todos. Eu começo a minha fala aqui, em primeiro lugar, agradecendo a receptividade da casa, cumprimentando todos os nobres colegas aqui, o presidente e o deputado João Leite. gostaria também de deixar de cumprimentar o esforço do colega Humberto Alvim e Ricardo Coutinho, que conseguiram atender aos meus pedidos e mobilizar e viabilizar essa minha apresentação. Para mim, isso é um momento importante, muito marco na carreira acadêmica, porque é a primeira vez que eu estou conseguindo expor o que a gente faz, o que um grupo de pesquisa faz, trazer isso para a Assembleia Legislativa. Então, é um prazer enorme. Eu acho que é uma das premissas da universidade, em especial da universidade pública, compartilhar conhecimento e buscar na sociedade civil, em todas as suas instâncias, problemas reais para que a gente possa tecer pesquisas, desenvolver pesquisas e conhecimento e formação de recursos humanos para atender a melhoria desses problemas reais, a solução deles. Então, eu gostaria de, de novo, ressaltar o meu agradecimento, a felicidade de estar podendo expor isso aqui na casa. O tema da apresentação de hoje, se vocês puderem colocar em tela, que eu não estou vendo ainda, pronto. A minha tela está cortando um pouquinho, porque acho que ela está um pouco mais larga do que o normal, mas talvez seja a minha configuração do sistema. Eu já vou, pronto, acho que eu consigo mudar. Bom, como pautado no início aqui, eu vou estar fazendo a apresentação, o foco dessa apresentação veio de um trabalho que a gente desenvolveu, não sou eu, é o grupo de pesquisa. Alguns dos alunos já não são, já não são mais meus alunos, já se formaram, tem aluno, o principal expoente desse grupo aí, o Marlon, ele hoje faz doutorado na Unicamp, com um pé, uma perna muito grande ali dentro da Embrapa também, e outros colegas. E o principal foco dessa apresentação veio de um trabalho que a gente desenvolveu, que era sobre a identificação, o mapeamento do estado de Minas para tentar identificar, eu vou chamar de zonas de calor, como se fosse assim, quanto mais quente no mapa, aquilo refleteria uma melhor viabilidade, um potencial para a instalação de porto seco. E a gente conseguiu, assim, de forma muito clara, independente dos cenários que a gente testou, ver que algumas localidades em Minas Gerais, expressivas em transporte, elas não estavam contempladas com porto seco. Então, talvez a primeira pergunta que vem aqui, para quem não é da área, o que tem a ver porto seco com ferrovia? Tem tudo a ver, tá? É a movimentação de carga, terminal intermodal. E ainda, eu digo mais, ela leva ao desenvolvimento econômico regional. Eu acho que é um objetivo comum, não só dessa comissão, como de outras comissões da casa. Então, para começar a apresentação, para que a coisa não caí assim pronta, eu tenho aqui uma breve fala sobre onde os estudos começaram, que é um grupo de pesquisa, até chegar nos trabalhos em cima. Também, como eu falei, é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de estar expondo o nosso trabalho aqui na comissão, na assembleia. E eu acho importante a gente também mostrar quem nós somos, onde nós estamos e o que fazemos. se puderem dar isso. Então, essa apresentação, ela vem atender uma solicitação que eu fiz da comissão para ferrovias, ainda no segundo semestre do ano passado. foi bem recebida, quase que de imediato, eu já tive essa resposta de que tinha sido aprovada, mas provavelmente ia cair para a agenda de 2022. Então, estamos aqui, e fico feliz de estar podendo apresentar. Por escopo dessa apresentação prevista para 30 minutos, eu peço desculpa, mas não vai dar para entrar em detalhe muita coisa, mas eu fico à disposição, né, para poder fazer isso pessoalmente ou individualmente, com quem se interessar. Apresentar quem nós somos, os projetos que a gente desenvolveu e as demandas latentes que a gente identifica, né, na macroestrutura de transportes em Minas Gerais. Eu ponho macroestrutura porque ela vai além da ferroviária. O foco aqui maior é a questão de ferrovias e portos secos como indutores de desenvolvimento econômico regional. Pode passar, por favor? O nome aqui do grupo de pesquisa é bem sugestivo, né, e eu acho que tem uma aderência muito forte com essa comissão. A gente chamou de TREM, é um acrônimo, né, na academia a gente tem buscado muita internacionalização, então isso é um acrônimo de um laboratório. Professor, rapidamente, só para anunciar a presença na sala também do ilustre deputado estadual Mauro Tramonte. Muito obrigado, deputado Mauro. Acompanhamos aqui, então, a manifestação do nosso cariz, professor Rodrigo Afonso de Albuquerque, Nóbrega. Continue, por favor, professor. Obrigado pela presença, deputado. Então, o acrônimo, ele é bem sugestivo, né, eu, eu vou dizer assim, eu não era mineiro, né, eu sou paulista, paulistano, eu fiquei um bom tempo no exterior e estou muito feliz. Eu estou em Minas desde 2013 e a UFMG e a cidade acolheu a mim, a minha família, de uma forma incrível. Então, o nome, o acrônimo do grupo de pesquisa não é uma reverência a isso, mas sim ao grupo que a gente tem de pesquisa na interface entre o transporte e meio ambiente e modelagem ambiental, que são as linhas de pesquisa que a gente opera na universidade, nos dois programas de pós-graduação que eu tenho envolvido, um no IGC, no Instituto de Geosciências, e o outro no programa de mestrado em transportes da escola de engenharia. O que a gente faz nesse grupo de pesquisa? São trabalhos desenvolvidos aí na interface, quase sempre polêmica essa interface entre transporte e meio ambiente, em várias escalas. Eu não opero simplesmente nessa escala de macro-logística ferrovia. A interface transporte e meio ambiente ela é polêmica, inclusive, em uma escala urbana, né, as cidades vão crescendo e basicamente a infraestrutura viária, que tenta acompanhar ou tenta tirar o atraso, né, muitas vezes, ela é que promove um possível melhoramento na infraestrutura, urbanização, coleta de lixo, esgoto, essas coisas, tudo feito em cima da estrutura da malha viária. E até trabalhos numa escala maior, numa escala de amplitude geográfica maior, como vocês vão ver, estudos de viabilidade, por exemplo, da ferrogrão, né, com basicamente mil quilômetros. A interface é bem polêmica e ela tem que ser muito bem ponderada, muito bem estudada, né, para que a gente consiga antecipar cenários negativos, né, e corrigir antes deles entrar no curso. O que a gente faz, basicamente, é o uso de inteligência geográfica, para estudo de viabilidade, para engajamento de stakeholder, né, e participação pública, e para análise regulatória, risco, né, no empreendimento. Isso é um desafio enorme trabalhar com tudo isso. Pode passar o slide, por favor? O grupo é formado, né, por engenheiros de transporte, engenheiro civil, engenheiro agrícola, engenheiro ambiental, geógrafo, biólogo, arquitetos urbanistas. É interessante, assim, dizer que, uma vez que a gente faz parte de um grupo de pesquisa, a gente carrega, mesmo não tendo lá, não estando lá fisicamente, a gente carrega esse DNA por um bom tempo, né, e consegue agregar o DNA de outros pesquisadores, né, colaboradores nessa nossa iniciativa. Então, tem colegas da USP e de outras universidades que se identificaram com o tema e são colaboradores no projeto, nos projetos, né. Pode passar, por favor? Só para contextualizar a vocês, de onde vem esse interesse pela área e esse background todo. E no período de 2008, a finalzinha de 2012, eu fui professor, pesquisador na universidade, no Mississippi. e o tema da... Eu estive lá antes como aluno, né, de doutorado, e depois eu fui convidado a voltar para lá. E nesse pouco mais de cinco anos que eu fiquei por lá, eu me envolvi bastante com essa interface de transporte meio ambiente, que já era a minha formação. Esse projeto especial que está na tela é só basicamente um recorte, mas eu queria dizer que ele tem a... ele carrega o DNA do que a gente faz, vem desse trabalho. Esse é o meu trabalho do pós-doutorado. Em verde, está mal desenhado aqui, mas é o que eu tinha para mostrar. É basicamente o projeto da Transnasta. Ela vai ligar o norte do México com o sul do Canadá. Eu tenho ligado. E é um corredor macro-logístico. Você tem ali ferrovia, rodovia, readaptação de vias existentes. Bom, até pela localização geográfica, a gente ficava na universidade ficando no norte do Mississippi, porque é uma proximidade muito grande com o Memphis, no Tennessee. Memphis estava estruturando um anel viário. Isso foi em 2007, 2008. E esse projeto do anel viário, o Ministério dos Transportes lá, que é o DOD, eles basicamente injetaram dinheiro na universidade para que a gente desenvolvesse metodologia diferente do tradicional para que fossem feitas as alternativas de corredor. Então, é basicamente trocar o pneu com o carro andando. Eles não iam parar a obra, mas eles sabiam que o pneu estava defasado. Eles queriam adaptar o processo, melhorar o processo. Pode passar, por favor, do slide. Então, a ideia é que eles já operam, operavam há muito tempo o computador nos projetos de engenharia, mas basicamente a operação manual, o homem é que dominava o processo e dependia muito de interpretação. tem uma professora que já esteve aqui em Belo Horizonte duas vezes a convite nosso participando de eventos, Bethany Stitt. Ela cunhou um termo chamado complexificação do planejamento do transporte. Eu não sei nem se existe em português essa palavra, mas eu carrego para cá. Nunca foi tão complexo avançar um quilômetro de projeto em transportes, principalmente se for um projeto Greenfield, não tem nada ali, você vai criar estrutura nova do que era no passado, independente do modo de transporte. Ferroviário, rodoviário. Eu me lembro de ainda a época que eu estava nos Estados Unidos fazendo um debate no... não me lembro do canal, o Globo News quem era. Rodrigo Vilaça era presidente da NTF e o querido professor daqui da Fundação Dom Cabral nossa, esqueci, desculpa, esqueci o nome, eu vou lembrar logo. Eles estavam fazendo uma apresentação e disseram que na época, acho que era 2010, isso aí, 2009, 2010, que em geral avançar um quilômetro de ferrovia, você precisava de 90 carimbos, das mais diferenciadas instâncias. 90 carimbos, você imagina que isso, são 90 aprovações, 90 chancelas. Paulo Rezende, professor, desculpa pelo lápis, que é daqui de Belo Horizonte, inclusive. E eu sei que recentemente isso caiu, não são mais 90 carimbos, é um processo um pouquinho mais, menos burocrático, mas ainda assim, envolve uma gama enorme de gente no processo. E essa complexificação do sistema de transporte, do planejamento de transporte, não é só pelo número de atores que está envolvido, que é muito maior participação pública em diversas instâncias, social, econômica, ambiental, é também pelo número de dados, pela quantidade de dados que é despejada no projeto. Então, era essa a premissa do departamento de transporte que ele queria que a universidade desse uma solução para isso. Pode passar, por favor. Pronto. O que fizemos, eu acho que o próximo slide ele mostra mais detalhes do que esse. Por favor. Isso. O que fizemos, parece ser uma caixa preta, mas não é, isso é uma coisa bem conhecida no geoprocessamento, é criar, através de análises multicritérias, inteligência geográfica, formas de fazer o computador calcular modelos, expor, entregar o resultado de modelos onde o homem domina o modelo e não domina dado a dado. Então, só para ter uma ideia aqui na esquerda, esse aqui são as três alternativas que foram feitas para o processo tradicional e esse aqui são as três das N alternativas que a gente fez para o processo automático. a gente chama isso aqui até de análise de sensibilidade. Isso vai depois para campo para saber efetivamente qual é o custo de implementação dessas alternativas. Se voltar naquele slide anterior, eu peço desculpa porque ele está fora de ordem. Pode voltar no slide? Isso. Não, o anterior, desculpa. Isso. Então, é só para ter uma ideia, esse processo quando a gente usa, maximiza o poder da informação geográfica, a gente consegue trazer para o projeto inclusive dados que estão mapeados mas que não fazem parte do retrato oficial. Por exemplo, é dado que não está em uma fotografia aérea ou em uma imagem satélite. Por exemplo, um plano diretor. A gente consegue antecipar esse tipo de cenário. Aqui foi feito um desvio, o alinhamento B1 como está ali em cima na foto esquerda. Ele mostra como foi previsto aquele alinhamento que tiveram que fazer os chamados desvios horizontais porque na prática descobriu que existia um plano diretor. Então, quando a gente usa dados geográficos, a gente pode incluir dados do plano diretor. Então, esses ajustes são feitos quase que automáticos. Pode passar dois slides, por favor. Isso. Bom. Bom, isso aconteceu em 2008. Eu fiquei na universidade lá até 2012, trabalhando em outros projetos. em 2013, eu tive o meu ingresso aqui no FMG. Eu tive a felicidade, e aí é bem ferroviro que a gente está vendo aqui, eu tive a felicidade de, por ter tido, feito uma apresentação antes na Valec, em 2012, de ser lembrado deles quando eles queriam modernizar o processo de estudo de viabilidade. e a FMG conta com toda uma estrutura, um aparato, com fundações, que eu fui descobrindo no meu primeiro semestre aqui, e a gente conseguiu desenvolver esse emprego de inteligência geográfica para a finalidade da Valec. Eu diria que isso aqui é um marco porque basicamente são 1.300 quilômetros, são dois trechos, que era Panorama, Chapecó e Chapecó-Rio Grande. Se vocês entrarem nos sites da Valec, nos mapas, ele vai estar lá como planejado. Mas ele, parte do planejamento já foi feito. Esse projeto é de 2013 com eles. E esse estudo de viabilidade, ele concatenou aí mais de 40 variáveis. A maioria delas é contraditórias. Eu tenho um grande prazer entrar a fundo nesse trabalho e falar para vocês detalhes. Mas esse aqui foi um marco inicial. Pode passar, por favor. em 2015, aliás, fruto desse trabalho de 2013 na Valec, eu fiz apresentações para o Ministério Público e fiquei todo contente que a coisa ia começar a ganhar volume. E em 2015 eu fui chamado para dar um treinamento para o pessoal do TCU. Especialmente, o especial para a Secretaria de Ferrovias e Portos. o TCU tinha uma outra, eles queriam conhecer o modelo, mas para a necessidade deles. Basicamente, eles tinham 30 dias, eu acho que o período de hoje é de 90, para analisar um edital antes desse edital ir a público. então o TCU faz a análise edital. Eles não disponham de tempo e pessoas suficientes para fazer isso. Então, esse modelo poderia ajudar. Então, o desafio ali foi encontrar tramos ferroviários, propostas de tramos ferroviários. Este tem por volta de 400 quilômetros, que seria de Açailândia à Barcarena ou ao Porto Espadarte, que é o porto planejado para o mar aberto. E a ideia é que esse modelo, aqueles quatro meses que foi um marco, passou a ser 30. E eu tive que aperfeiçoar o modelo, eu e a equipe. E deu certo. A gente consegue operar isso com poucos dias, hoje eu diria, tendo o dado na mão. Pode passar, pessoal? Então, isso é um histórico. Em 2015, teve o envolvimento no TCU Interesse, eles queriam testar a ferramenta. Em 2017, eu diria que é 17 a 18, eu fiz parte de um projeto, ainda estava nascendo esse projeto no Tribunal de Constituição do União, chamado Projeto de Alcontrole. E eles estavam incorporando essa modelagem dentro do de Alcontrole. E o carro-chefe, o inicial, foi a modelagem da ferrovião. Também dentro de 30 dias, no mínimo, no prazo máximo que eu tinha. E ela, a partir do edital e de variáveis, dados que são disponíveis, dados públicos, disponíveis, a gente entra com essas variáveis, transforma em um dado geográfico e te dá ali, basicamente, um raio-x de um corredor de viabilidade. Não quer dizer que só a parte branca é viável, outras partes também são viáveis. Mas conforme você se afasta da parte branca, a viabilidade vai sendo dissolvida. basicamente, é essa a interpretação desses corredores. Pode passar, por favor. Então, esses são os trabalhos, eu trouxe aqui os trabalhos de ferrovias, e alguns trabalhos são acadêmicos. Esse trabalho foi de uma aluna de mestrado do Peru, que fez parte do nosso grupo, e a gente fez simulações de Rio Branco para os três portos, Matarani, Ilho e Calhau no Peru, que era uma possível extensão de ferrovia bioseânica. Então, esse é um projeto totalmente acadêmico. Pode passar, por favor. Esses trabalhos têm ativos publicados. Então, só para mostrar um retrato do que a gente fez de corredor de viabilidade para a ferrovia, é mais ou menos isso que a gente tem. Eu gostaria de fazer mais, eu gostaria de trabalhar mais ali na Fiol, mais na Norte-Sul, a própria ferrovia transnordestina, não temos, aqui vai para o Paraguai, a Malte vai para o Paraguai, ou aqui em Minas Gerais. Em Minas Gerais tem um trecho ali para Catu e Patinga também desenvolvido por um aluno, hoje é doutoranda da geografia. É a responsabilidade social que a gente tem de não só o conhecimento do projeto ficar no projeto, mas de ser repassado para os alunos inclusive em sala de aula. Pode passar, pessoal. Então, feito essa, assim, trabalhos fora de contexto ferroviário, aqui são simulações ainda do... Professor, desculpe interrompê-lo novamente, é porque ingressou na sala o deputado Carlos Pimenta, nosso médico, doutor Carlos Pimenta. Muito obrigado, doutor Carlos Pimenta. Continue, por favor, professor Rodrigo. Obrigado. Bem-vindo, e agradeço pela presença. Aqui são cenários do Rodoanel, da Alça Sul, também desenvolvidos na academia. Pode passar, por favor. E... próximo slide. Eu acho que para mim está travado, eu não tenho acesso ao próximo slide. Isso. Não. E aquele anterior a esse é um trabalho também com anel viário, mas é uma alça leste feita também para o pessoal do TCU, seria o desvio da BR-153 em Goiânia. Na verdade, foram 12 cenários diferentes que foram criados a partir do TCU. Esses são... Mas a metodologia é a mesma. Somente a forma de trabalhar o dado, a interpretação é diferente. Eu diria que a complexidade do transporte ferroviário ela está num outro nível. Pode passar, por favor. E aí trabalhos de outra envergadura. Por exemplo, esse trabalho do doutorando William Lellis, parte do trabalho começa a dimensionar e dar os reflexos da ação de portos e problemas de inclusão de ramais ferroviários ou mudanças na dinâmica logística. Isso influencia a macro-bacia logística dos portos. Esses mapas do Brasil que tem embaixo de cores diferentes são as áreas de abrogência logística dos portos. É onde teria viabilidade natural de escoar para um determinado porto. A gente sabe que no Brasil nem sempre a coisa funciona desse jeito. Então, na prática, uma determinada carga que ocorre estou chutando aqui no Mato Grosso, apesar de ela não ter aquela viabilidade natural de ir para um determinado porto, mas a carga de retorno é colocada naquele porto. Então, isso força com que a situação seja, a macro-bacia logística daquele porto seja ampliada. Pode passar, por favor. E aí, entrando aqui em Minas Gerais, esse já faz quantas demandas que a gente tem identificado em Minas. Esse também foi feito com o Marlon, que hoje é doutorando lá na Unicamp. Fez parte de um projeto de mestrado, um trabalho muito bonito, muito mais robusto e detalhado do que eu posso colocar aqui. Ele usou a inteligência geográfica de duas formas. Uma, usando uma metodologia que é conhecida da engenharia de transportes e que basicamente usa a estrutura rodoviária, ela trabalha, em outras palavras, ela trabalha com vetores e usou a inteligência geográfica também de uma maneira contínua para analisar elementos que estão na paisagem, não simplesmente sobre as malhas rodoviárias. Então, isso colocado e trabalhado junto um modelo que agrega duas formas diferentes em transporte, a gente chama de modelo de locação a locação e modelo de análise multicritério para localização de viabilidade. Então, com essa combinação de modelos, o Marlon conseguiu criar cenários, entender, e também usando dados da capacidade estática e de giro dos armazéns, conseguiu mapear, fazer um diagnóstico das áreas deficientes, onde poderia ou deveria ter um investimento maior em armazéns. Isso, o que tem a ver com ferrovia é isso, porque a quantidade de carga que circula lá é alta. Então, é carga que as rodovias já devem estar sentindo a quantidade de carga muito tempo, as cargas que circulam por lá e a ferrovia cai como um modo natural de absorver esse tipo de carga, essa quantidade de carga. Pode passar, por favor, para o próximo slide. Aí eu chego no trabalho que a gente desenvolveu junto, eu peço desculpa porque o texto está em cima da figurinha, eu tentei fazer um, como é que chama, uma animação, mas como o arquivo ele é estático e essa animação não funcionou, eu peço desculpa. A demanda por porto seco é uma demanda natural, ela não, a macrologística no século XXI, da forma que ela tem sido desenhada, ela depende de uma estrutura mais poderosa e mais ramificada do que vem sendo a estrutura portuária tradicional. os nossos portos, o retrato dos portos brasileiros, eles basicamente operam em mar abrigado, são áreas, a gente chama na área ambiental de áreas estuarinas, áreas ambientalmente muito delicadas, que são foz, acontece nas foz dos rios, que é uma área abrigada, você só fica suscetível basicamente a maré alta, a maré baixa, com um custo ambiental muito grande para o tipo de embarcação de hoje, que são navios enormes com calados muito profundos, então, isso é de dragagem e tal, é um mundo que está um pouco fora da forma tradicional de pensar de quem trabalha no transporte em Minas Gerais, porque é um mundo de porto, mas parte desses portos, as cidades cresceram, se desenvolveram em volta e elas não contam com estrutura, com área suficiente para a expansão e mesmo que contasse a dinâmica da logística hoje, ela precisa de ser mais ramificada, então a solução para isso tem sido a interiorização de portos, chamados portos secos, no Brasil são 63 portos secos, é um número que está crescendo, tem portos que estão construídos em momentos operacionais ainda, eles não estão contando aqui, o estado de São Paulo que detém o porto mais movimentado do Brasil, de Santos, aliás, que a cidade que mais exporta no Brasil é Santos, mas não é a cidade que mais produz, é a cidade que mais exporta, e aí já dá para entender o poder econômico que tem um porto, tá? No estado de São Paulo são 27 unidades, metade basicamente dos portos secos do Brasil estão lá. Minas Gerais, se puder passar, por favor, Minas Gerais a gente tem em operação, se eu posso estar enganado com o meu número aqui, mas eram cinco portos, tem um porto, tem outros portos em construção, é um número muito pequeno de portos, né? Tem dois aqui no Triângulo Minerva que basicamente eles têm a mesma função. Então, nesses portos secos que estão disponíveis já há um certo tempo funcionando em Minas Gerais, eles basicamente têm duas características, uma é armazenamento de grãos agrícola, é o comodito agrícola e o outro porto é para atender a indústria, né? Seria o porto aqui em Betim e de fora. O que chamou atenção, não só a mim, do Marlon, de outros colegas, era essa interiorização de portos secos ela tem tudo a ver com desenvolvimento econômico. Será que Minas Gerais não conta com... Essa foi a pergunta da hipótese nossa. Será que Minas Gerais não conta com áreas ou localidades onde que existe um potencial grande, né? Para a instalação de portos secos e que isso não ajudaria a ampliar o desenvolvimento econômico nessas regiões. Então, usando modelagem de inteligência geográfica e dados, dados públicos, até nessa própria figura, uma associação direta que pode ser feita, isso aqui é um mapa da hierarquia de ligação dos centros urbanos. Não tem a ver diretamente com portos secos, mas ele mostra em outras palavras o grau de importância daquela localidade. E essa importância não é só econômica, não é só econômica, ela é multifatorial, é uma importância multi-econômica. Eu me lembro até de um colega do IBGE que definiu para mim, eu falei, me explique exatamente o que é regi, que ele falou, Rodrigo, se você tivesse na época dos coronéis, provavelmente um coronel, um coronelismo, tradicional, de história, um coronel de uma cidade que tem um registro maior, ele mandaria mais do que o outro, ele tem mais influência. Não é a pessoa, mas é o município, tá? É só uma analogia que eu estou fazendo aqui. E a gente vê claramente pelos dados do IBGE, pegando até o Ofilotone em Montes Claros, tem um registro muito alto, tem uma importância regional muito alta. Quando eu falo regional, não é só nas cidades vizinhas dessas localidades. Eles têm relação que vai além. E a ideia foi começar a explorar isso, com outro tipo de dado. Então vamos entender o que é o Porto Seco e toda aquela analogia que tem por trás. A literatura aponta, isso em termos da área acadêmica, que os portos secos, a necessidade de modernizar o transporte, ela volta no uso das ferrovias. Por quê? Pela quantidade de produtos que circulam hoje. Óbvio que a ferrovia tem que ser totalmente reestilizada, comparado com a ferrovia de 100 anos atrás, que era basicamente o único modo de transporte de carga de passageiros. Mas a quantidade de carga hoje é muito superior ao do passado. Então, e inviabiliza qualquer outro sistema de transporte que não seja a ferrovia. Ou deixa o outro sistema competindo com modos diferentes e gerando, agregando riscos e custos, que são basicamente insustentáveis. e a reestruturação da malha ferroviária, ela depende também de uma reestruturação da intermodalidade. E o porto seco, ele cai como uma luva sobre isso. Então, é sobre, é esse o miolo que a gente está tentando tecer nesse trabalho, tentando trazer aqui para vocês. a ideia é que as cargas hoje, elas penetram no continente adentro. O Brasil está muito mais interiorizado do que foi no passado. Pode passar, por favor. já era. Pronto. Eu não consigo trazer aqui para vocês, né, todos os cenários que a gente rodou, mas a gente rodou vários cenários do modelo. Desde cenários onde a gente deixava o modelo como está, os dados como estão, até cenários onde a gente entrava com priorização socioambiental, estimulando o desenvolvimento econômico. Nesses dois mapas, eu vou, maior custo e menor custo, eu vou transferir, eu vou tentar traduzir em outras palavras, quanto mais vermelho, mais quente ali, seria a maior, mais viabilidade ou mais necessidade de, ou de ter porto seco ou de, pelo menos, estudar sobre o porto seco nessa região. Independente dos cenários que a gente mostrou, você vê claramente que o mapa de Minas, ele começa, não existe hoje justificativas, tá, para que não se estude a instalação de portos secos múltiplos claros entre o Afilotone e outros locais. Então, é essa a mensagem que esse trabalho traz. Esse trabalho está publicado numa revista, e eu não sei se eu passei o link aqui, mas eu tenho a disposição para passar para vocês. É um trabalho, ele é livre, tá, de acesso livre, chamada Sustentabilidade em Debate, revista da UNP. Pode passar, por favor. A ideia, né, explorando aquele conceito de regique, de região de influência dos municípios, é que a operação desses portos secos, ela tende a expandir a área de influência dos municípios, e é esperado, né, que isso atraia, né, a mão de obra, a indústria especializada, né, para que, é quase que natural, né, instalar um porto seco e que aquilo vai ter um reflexo direto, quase que imediato na região. Então, esses mapas, eles, basicamente, ilustram esse, esse conceito, tá. Aqui, mais uma, na próxima imagem, tá, essa eu tinha, a próxima imagem, eu tinha feito ela com todo carinho aqui para fazer uma, uma, uma animação, mas eu conto para vocês o que que era. Isso é um trecho da BR-251, e eu passei recentemente por esse trecho, voltando de Araçóaí para Belo Horizonte, passando para o Montes Claros, aliás, não é o caminho natural que eu faço, a minha mãe mora em Araçóaí e a minha irmã, é o caminho alternativo que eu fiz para o Montes Claros para, o caminho tradicional é aquele por Diamantina, mas existe aí, um dos calcanhares de aquilho do transporte aqui em Minas Gerais é a dependência de infraestrutura e você não tem muito como, não tem muitas alternativas, graus de liberdade da malha de transporte aqui em Minas Gerais, eles são baixos, apesar de ser a maior malha, ela tem pouco grau de liberdade, então aquela ponte quebrada ou em manutenção em Diamantina, ela força, a minha não tem problema, eu andei cento e poucos quilômetros a mais, mas é uma viagem esporádica, mas ela pode estar forçando cargas, fazer desvios enormes, nesse quilômetro, tudo bem que está um pouquinho mais de um quilômetro, porque eu medi linha reta, eu contei 27 caminhões, para quem pega a estrada hoje em dia, é raro você ver um caminhão que não está levando uma carga a mais atrás, um caminhão de quase 30 metros, então isso é um retrato, é uma imagem do Bulga, é um retrato claro do que está acontecendo com as nossas rodovias, o pavimento ali estava muito bom, que não tenho queixa nem nada, a minha queixa era que aquilo parecia uma ferrovia, de tanta carga que estava seguindo, basicamente um quilômetro de caminhão, isso é o retrato de outras rodovias, a gente se sensibiliza mais quando a gente pega uma rodovia que não está duplicada, porque a gente fica mais ali entre os caminhões, mas hoje, a vontade que eu tive nessa viagem foi de parar o carro e ficar por uma hora fazendo contagem de veículos, e qualificação de veículos, e eu me arrependo de não ter feito. Eu garanto que ia dar pelo menos 90% ou mais de caminhão pesado operando na rodovia, e não é só nessa, no trecho entre Montes Claros e Covelo, e o outro já conhecido de Covelo para Belo Horizonte, que é na 040. Então, esse slide, eu quis trazer uma foto para vocês, para reforçar a fala aqui. Pode passar, por favor. Excesso de caminhões nas vias, aquele trabalho que a gente fez sobre portos secos, em algum aspecto, ele trabalhou com dados que refletiam as cargas que estavam sendo movimentadas por lá, mas a gente não entrou exatamente com o número de veículos. Então, o que é notável, isso é uma analogia muito óbvia, excesso de caminhão em rodovia e a movimentação excessiva de cargas em um determinado corredor, em um determinado eixo, isso tem que ser substituído por trem. Porque, não estou falando só da questão econômica, estou associando outras coisas, redução de custo de frete é um deles, mas risco na operação, redução de acidente, redução de gases feitos de estufa e outros. É uma série de... de motivadores que não estão sendo seguidos. Isso eu acho que já é de pleno conhecimento da comissão. Pode passar, por favor. Aqui eu até parafrasei uma frase do deputado João Leite no anúncio que foi feito dessa apresentação, acho que está na página da internet, e que esse estudo reforça a necessidade de Minas ampliar também a sua malha ferroviária, reduzindo o frete dos produtos e ampliando a competitividade da sua produção. então é basicamente esse a mensagem. Pode passar, por favor. Eu aproveito aqui, peço mais dois minutinhos para contar alguns outros estudos que a gente tem feito, ou ideias de trabalhos que estão em desenvolvimento. Estudo de anéis viários, não só de Belo Horizonte que a gente já tinha feito antes, mas em Lafayette, Uberaba, Uberlande, Patim e a Montes Claros, cai bem dentro do metido que a gente faz. Quando eu falo anéis viários, não tem sido só rodovias, isso entra com ferroviários também. A questão de segurança e insegurança logística, eu chamaria até de insegurança logística, um exemplo muito claro da insegurança logística é ver o reflexo que aconteceu com a greve de caminhoneiros que teve. Alguns pontos estratégicos que são interrompidos, a gente fica, a sociedade fica vendo, aviso, porque as cargas não vão e não voltam. Não estou aqui tentando justificar a paralisação ou não, não é isso. Estou dizendo a consequência disso é que em termos mais técnicos, a malha rodoviária não só de Minas brasileira, ela não trabalha com graus de liberdade, eu não tenho muita alternativa de rotas. E aqui em Minas, se a gente colocar os eventos catastróficos, naturais que aconteceram ou de enchente ou de queda de barreira ou barragem que está para romper, ponte como essa de Diamantina, isso gera uma insegurança logística muito grande. Trabalhos na área de revitalização de ferrovias e análise geográfica de riscos. Essas são as linhas de pesquisa que a gente tem feito. Pode passar, por favor. acho que pode passar mais um, porque se vai para duplicar. E eu fecho aqui a apresentação, pode passar mais um, por favor. Trazendo para vocês em primeira mão um convite, desde que eu cheguei aqui na FMG em 2013, e fruto desses trabalhos que a gente tem feito, em 2014, a gente criou o primeiro workshop de inteligência geográfica para transportes. Foi um evento feito no IGC com um pouquinho mais de 100 participantes. Era para ser dois anos depois, mas eu não consegui, mas em 2017 a gente fez a segunda edição. O evento já teve dois dias. A ideia do evento não é crescer em número de dias, não. E a terceira edição foi feita em 2019 em Navalek, em Brasília. Foi feito um evento junto com eles. E eu gostaria muito de poder fazer essa quarta edição de novo aqui em Belo Horizonte. Eu vou dizer um pouquinho o que é esse evento. Não é um evento acadêmico tradicional onde professor e aluno expõem trabalho. Esse evento o professor e aluno fica sentado na plateia e a gente chama administrador público, fica aqui o convite também para o legislativo, de encontrar para a academia quais são os problemas que vocês encontram e quais são as soluções que vocês almejam para aquilo. A gente tem que conhecer o problema real para poder trazer isso para a nossa pesquisa, para modelar a nossa pesquisa com realidade. Então, esses eventos eles tiveram essa pegada, como dizem meus filhos aqui. E eu adoraria poder fazer a quarta edição agora. Eu sou professor bolsista do CNPQ e essa família de eventos que a gente criou tem sido parte da contribuição acadêmica que eu faço com isso. eu queria agradecer de novo aqui a disponibilidade de vocês, a aceitação de vocês e fico à disposição. Peço desculpa por ter me prolongado. Obrigado. Muito obrigado, professor. Não poderíamos perder essa oportunidade de termos uma apresentação com tanto conteúdo, conteúdos importantes e que de alguma forma ela se encontra com tudo que nós temos visitado pelo Estado e para além do Estado também no nosso país, nas discussões em Brasília e especialmente a aprendizagem muito forte que a gente tem com a frente ferroviária do Estado de Minas Gerais. Alguns componentes dessa frente se encontram nessa sala e para além disso também a estrutura hoje no Poder Executivo do Estado de Minas Gerais a estrutura ferroviária com a doutora Vânia como superintendente e o acompanhamento também da nossa FAPEMIG. Estou impressionado com o trabalho que foi realizado. É claro que demandou muito tempo discussões e nós agradecemos o convite e creio que a frente ferroviária também do Estado de Minas Gerais esses batalhadores em alguns momentos quando eles exageram muito são chamados de ferrochatos viu professor Rodrigo um pouco fazendo alusão os ecochatos eles são chamados de ferrochatos mas não se importa não eles vão continuar nessa luta pela volta das ferrovias no Estado de Minas Gerais o senhor toca num tema muito importante e mostra a pobreza de Minas Gerais em relação a logística ligada especialmente a questão dos portos secos dos terminais multimodal de carga e vamos continuar discutindo isso mas eu tenho aqui sobre a mesa e quero fazer então um abrir um espaço aqui o deputado Gustavo Mitre vice-presidente dessa comissão tem uma agenda hoje com o governador e ele gentilmente saiu da sala para dar quórum para votarmos os requerimentos aqui peço a ele que assine os requerimentos também está conosco também o deputado Carlos Pimenta o que nos dá quórum para votação dos requerimentos então peço licença a todos que estão na sala para aproveitar esse quórum extraordinário da comissão para votarmos os requerimentos sobre a mesa requerimento da ilustre deputada Rosângela Reis sua excelência solicita audiência pública conjunta da comissão de ferrovias com a comissão de assuntos municipais e regionalização no município de Patinga para debater os projetos e as obras viárias a serem realizadas com a construção da nova ferrovia que ligará a região do Vale do Aço no leste mineiro ao município de São Mateus seria bom discutir não é professor Rodrigo também o porto seco lá o terminal multimodal de cargas no Vale do Aço mineiro depois o requerimento também de autoria do deputado Mauro Tramonte eu estou fazendo a leitura dos requerimentos solicito então a minha assessoria que faça contato com o deputado Carlos Pimenta e com os outros deputados para que tenhamos o quórum para a votação dos requerimentos também então deputado Mauro Tramonte audiência pública conjunta com a comissão extraordinária de turismo e gastronomia para ouvir o procurador da república doutor Carlos Bruno Ferreira Silvio sobre possível alienação de área da união no bairro Belvedere e debater o projeto de criação de um parque linear no local bem como a criação de um ramal ferroviário turístico conectando esse parque ao museu do Inhotim em Brumadinho importante dizer que sua excelência o procurador federal doutor Carlos Bruno já ingressou com ação para o impedimento do leilão desta área que se encontra a montante do manancial do cercadinho que para além das residências abastece também o hospital Biocó o hospital Vila da Serra deputado Gustavo Mitri esteve recentemente fazendo uma fiscalização nessa área justamente no momento em que ele encontrou um incêndio queimando os dormentes da ferrovia ali instalada todos devem ter acesso a essa peça do doutor Carlos Bruno é realmente algo assim impressionante dado a densidade da ação que ele propõe para a permanência da ferrovia e do parque no local deputado doutor Jan Freire solicita a audiência pública debater os impactos do projeto do grupo Petrocite que cria um complexo ferroviário ligando o centro-oeste brasileiro ao porto São Mateus no Espírito Santo envolvendo mais de 41 municípios mineiros requerimento assinado pelo deputado Gustavo Mitri seja realizada audiência pública na cidade de Montes Claros também pedimos assinatura deputado Carlos Pimenta Gil Pereira todos da região debater é importante se ampliar a infraestrutura logística no norte de Minas Gerais entre os quais os portos secos e as ferrovias tendo em vista a participação expressiva daquela porção do estado de Minas Gerais na produção econômica e a necessidade de se amplificar o desenvolvimento regional esse requerimento já é uma homenagem ao professor Rodrigo que apontou tanto Montes Claros quanto Teoflotone com essa necessidade seja encaminhado a superintendência assinado do deputado Gustavo Mitri a superintendência de infraestrutura ferroviária da CEINF a Minas Gerais a ONG TREM ao circuito ferroviário Vale Verde ao circuito turístico Serras de Minas as correspondências recebidas na primeira reunião extraordinária dessa comissão Gustavo Mitri assina seja encaminhado pedido de providência ao senador Alexandre Silveira para que faça gestões junto ao Ministério da Economia no sentido de se paralisar o processo de venda dos terrenos do antigo Ramal Águas Claras da Rede Ferroviária Federal localizados no município de Nova Lima e Belo Horizonte tais terrenos são de extremo interesse da população mineira para a implantação de trens turísticos como Ramal Inhotim e Belvedere outro sim a área tem extrema sensibilidade ambiental por contemplar a área de recarga do manancial do cercadinho importante fonte de abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte seja realizada audiência pública para debater as oportunidades dos projetos de ferrovias que passam pelos Vados Jequichon e Mucuri com a presença do Síndio Comércio em Teoflotone região e de outras entidades como a entidade que solicita autorização para operar a Bahia Minas a MTC Caravela solicitar a presença deles também discutiremos também como foi sugerido pelo estudo da UFMG do professor Rodrigo a questão do porto seco nós nós temos nós temos o coro não temos o coro vamos continuar então o debate assim tivermos o coro estão lidos os requerimentos libero o deputado Gustavo Mitri mas assim que ele puder volte por favor para votar nos requerimentos que tem sua assinatura também excelência muito obrigado pela sua presença estão abertos os debates indago quem deseja fazer uso da palavra deputado Gustavo Mitri deseja falar o excelência tem a palavra abre o microfone por favor deputado Gustavo Mitri bom dia a todos simplesmente dizer que eu permaneço à disposição no momento oportuno podem me chamar aqui que eu volto para para votar os requerimentos e boa reunião a todos muito obrigado nosso vice-presidente quem gostaria de fazer uso da palavra nesse momento a Gerson nosso caríssimo Gerson que não é o canhotinho de ouro Gerson Ares de Moraes tem a palavra bom dia a todos quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder expressar a nossa alegria o nosso contentamento com os trabalhos da comissão parlamentar para a Ferrovia Mineira que foi uma foi uma das grandes sacadas do deputado João Leite e dos demais deputados aí da nossa assembleia que resolveu ouvir o clamor dessa desses 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 doidos esses lunáticos do trem como é que nós somos chamados os ferroachatos e o que a gente tem visto de resultados e uma coisa que eu fico assim admirado é dizer o deputado João Leite e o professor Rodrigo é como é que nós estamos conhecendo pessoas que sempre lutaram pelas ferrovias o fato do abandono das nossas ferrovias da nossa infraestrutura e que agora nós estamos conhecendo pessoas que lutam e nós nunca ouvimos falar no meu caso específico o professor que apresentou aí agora esse trabalho o professor Rodrigo Nóbrega da UFMG eu fui conhecer recentemente o professor Júlio Viana do departamento de engenharia de engenharia mecânica aqui em Viçosa depois que nós estávamos trabalhando já há 20 e tantos anos pela revitalização das linhas eu fui conhecer o professor Júlio que trabalhava dentro da Universidade Federal de Viçosa onde eu faço parte que estava trabalhando com a questão do biocombustível para locomotivas e ele há algum tempo lutando para fazer um trabalho junto com o Santos Dumont e tudo mais e nós o conhecíamos dentro de uma cidade pequenininha dentro de uma universidade e é impressionante como é que essas ferramentas não é professor Rodrigo vieram nos ajudar a juntar essas forças então eu vejo o trabalho do professor Rodrigo e eu fico encantado eu quero agradecer realmente nome eu sou economista eu não sou ferroviário mas desde pequenininho sou apaixonado com ferrovias sou lá de São Paulo como você também sou paulistano também então andava de trem ali na Sorocabana de criança indo para a região noroeste São Paulo e visitar a família então sempre fui muito encantado com ferrovias quando cheguei em Viçosa vi aquela linha atravessando a Universidade Federal de Viçosa de ponta a ponta eu falei não essa ferrovia não pode ficar assim veio no coração e a gente como economista a gente vê o que uma ferrovia pode alavancar em questão da economia regional enfim economia nacional como um todo nós estamos recebendo uma série de recursos agora esse ano eu acho que viu professor Rodrigo nós vamos nós vamos dar um salto um salto enorme para tudo quanto é lado do país em questão de ferrovia mesmo especificamente ferrovia esse ano vai ser o ano das ferrovias vai ser anunciado em breve alguns investimentos bem pesados e fora esses que já estão sendo anunciados mas eu gostaria de falar para o senhor Rodrigo o seguinte que aqui na nossa região nós temos várias várias cidades que podem ser utilizadas como pode ser por exemplo Potnova Potnova é uma cidade muito estratégica que tinha ramal indo para Caratinga ramal indo para Rio Doce indo para Dom Silvério vindo aqui para Viçosa indo para Uba Uba outra cidade também com ramais para Juiz e Fora a Mal indo para São João e Paulo enfim nós temos muitos muitos locais que podem ser implantados esses portos secos e que nós estamos aí só olhando só verificando e os nossos políticos tem que abrir os olhos realmente nós só vamos realmente alavancar após a implantação ou a revitalização de todas as nossas linhas que foram suprimidas e junto junto com elas criar esses portos secos não tem dúvida nenhuma que nós temos uma demanda reprimida enorme por tudo quanto é tipo de carga desde pequenas cargas até grandes né aqui na nossa região de Potnova Ouro Preto por exemplo então está sendo transportado os caminhões o minério tudo por caminhões de Belo Horizonte ao Ouro Preto nós temos uns 100 buracos de mineradoras que estão extraindo e tirando todo o minério através de caminhões e nós precisamos revitalizar essas linhas né para baratear o custo de produção o custo Brasil e tudo mais mas eu quero mesmo agradecer ao professor Rodrigo por esse por esse momento que nos deu dizer que ele está realmente fazendo um estudo profundo sobre isso vai ser muito importante para nós principalmente para a nossa região aqui né da zona da mata que nós precisamos realmente implementar estudos mais profundos sobre a implantação de potos secos e também no sul de Minas ali com o César More com o Alex que está aí presente também é enfim é muita coisa para fazer a gente fica feliz porque o Brasil tem futuro e o futuro está nas ferrovias obrigado viu pela oportunidade deputado muito obrigado Gerson nós temos já o deputado Mauro Tramonte nesta sala aguardo o deputado Gustavo Santana que entrará porque todos eles estão ocupados em outras comissões e eu preciso liberá-los mas preciso também votar esses requerimentos né o trem não pode parar não tem que tem que seguir firme vamos ver o deputado Gustavo Santana entrando e nós votaremos então os requerimentos chamá-los aqui só um momento por favor Obrigado Santana pronto Gustavo Santana entrará deputado Mauro Tramonte está preparado já ali na comissão dele é deputado Mauro Tramonte sucesso hein o parque linear hein entrando todo mundo a peça do doutor Carlos Bruno é algo espetacular deputado Mauro Tramonte Realmente realmente estou acompanhando muito bom é uma luta de todos que todos precisam estar engajados nessa luta senão vai ficar difícil né é isso que eu falo quanto mais gente mais aí personalidade mais poder entrar para a gente lutar contra isso é muito bom muito bem já temos então o deputado Gustavo Santana eu coloco em votação os requerimentos cada um por sua vez como vota o deputado Mauro Tramonte voto pela aprovação senhor presidente como vota sua excelência o deputado Gustavo Santana senhor presidente eu só gostaria como eu estou entrando agora é só que falasse bem resumidozinho dos requerimentos por favor pronto então audiência em em Teóflotone para discutir os projetos de ferrovias na região é encaminhar ao senador senhor presidente é tudo sobre ferrovias não é isso? sim todos ferrovias então eu voto sim senhor presidente deputado João Leite vota sim também portanto estão aprovados os requerimentos muito obrigado deputado Gustavo Santana volte para sua audiência aí deputado Mauro Tramonte sempre as ordens meu irmão muito obrigado muito obrigado grande abraço obrigado deputado Mauro Tramonte pela sua atenção muito obrigado bom continuamos então deixa eu ver quem é que sinalizou aí para falar agora a Vânia Cardoso né antes do More né tem que ser né no mês da mulher você fica para depois César More vamos ouvir a superintendente ferroviária do estádio de Minas Gerais doutora Vânia Cardoso bom dia deputado bom dia a todos quero agradecer primeiramente pelo convite é sempre um prazer e uma honra participar das audiências públicas dessa comissão quero cumprimentar o deputado João Leite em nome de todos os demais deputados né que estiveram presentes estão acompanhando também essa audiência e parabenizar o deputado pelo trabalho sempre é incansável pelas nossas ferrovias com certeza essa mobilização em torno da questão do parque ferroviário linear do VEDERI ela é importantíssima para a nossa região metropolitana e esse empenho dessa casa tem feito toda a diferença porque estávamos prestes aí a acompanhar a venda dessa área pela União e se não fosse a mobilização dessa comissão né do deputado João Leite dessa casa certamente teríamos um desfecho diferente do que nós esperávamos com relação a essa casa quero cumprimentar né o César Moura e Gerson nossos parceiros aí de luta estamos sempre aí a Janaína da FAPEMIG também temos trabalhado juntamente com a FAPEMIG parabenizar o professor Rodrigo pelo belo trabalho e eu fico muito feliz professor em ver a sua apresentação porque nesse momento a Fundação Dom Cabral ela está desenvolvendo o estudo complementar do plano estratégico ferroviário e um dos um dos produtos que estão sendo desenvolvidos é justamente a construção de cenários intermodais para a gente identificar os links faltantes para a construção de shortlines do nosso estado então a gente vê que esse trabalho que foi desenvolvido aí pelo senhor eles têm ele está totalmente ligado a esse trabalho que tem se desenvolvido pela Fundação Dom Cabral né que está à frente o professor Paulo Rezende e o professor Ramon que estão desenvolvendo então eu gostaria muito de pedir a sua autorização para passar né ter o seu contato e passar o seu contato do professor Ramon professor Paulo então eu acredito que a contribuição do senhor para esse projeto que está sem desenvolvimento vai ser importantíssimo inclusive ressaltar aqui que esse estudo complementar do PEF ele só está sendo possível em razão de emenda parlamentar destinada a essa secretaria pelo deputado João Leite então a gente vê o quão é importante acreditar né no trabalho das ferrovias nos projetos nos estudos que estão sendo desenvolvidos em prol do modal ferroviário no nosso estado né agradeço o deputado João Leite mais uma vez por acreditar nessa secretaria e por estar destinando emendas parlamentares para os nossos projetos outro projeto importantíssimo também viabilizado graças à emenda parlamentar do deputado João Leite é a criação do nível de desenvolvimento tecnológico ferroviário que é uma parceria dessa secretaria juntamente com a FAPELIG a Universidade Federal de Viçosa a Universidade Federal de São João Del Rey e o IFET Campos Santos Dumont e por último a gente já está agregando a UFMG o professor Nilson Tadeu já tem participado o professor Marcelo Franco tem participado de reuniões no sentido de aglutinar instituições e tornar o núcleo de desenvolvimento tecnológico ferroviário referência no nosso país então é Minas Gerais mais uma vez saindo à frente e como eu disse anteriormente graças a uma emenda parlamentar destinada pelo deputado João Leite 745 mil reais estão sendo destinados para o início dos estudos que vão ser desenvolvidos por esse núcleo de desenvolvimento tecnológico ferroviário e é um ponto muito importante trazer essa questão do núcleo porque nas renovações das concessões nós temos aí hoje a Vitória Minas e a Estada de Ferrocarajás que já foram feitas as renovações das concessões nós temos ali previstos para estudos de desenvolvimento de desenvolvimento de tecnologia 20 milhões de reais ano que vão ser destinados por essas concessionárias agora daqui pra frente todos os anos então a gente vê que a gente vai ter recursos e o que a gente precisa é ter bons projetos aptos a captar esses recursos para que a gente possa de fato desenvolver o nosso núcleo e trazer Minas como eu disse anteriormente para esse ponto de destaque no nosso estado com relação a esse desenvolvimento de tecnologia para o modal ferroviário então como eu te disse são essas as questões que eu gostaria de trazer aqui e dizer que a gente está aqui trabalhando muito acompanhando o César Moura o Gerson os trabalhos desenvolvidos por essa casa e estamos aqui à disposição para contribuir o que tiver ao nosso alcance viu professor Rodrigo deputado João Leite e os demais aí sabem bem disso a Janaína lá da Popemig a gente começou a trabalhar junto no ano passado e se Deus quiser a gente acredita muito que esse núcleo essa sementinha ela vai dar uma árvore muito fondosa com muitos frutos e Minas Gerais sem dúvida vai mais uma vez ocupar esse espaço de destaque com relação ao modal ferroviário que a gente já vem aí ocupando com o plano estratégico ferroviário Minas Gerais foi pioneiro foi o primeiro estado a olhar para as suas ferrovias e desenvolver um plano voltado a ampliação desse modal a otimização da utilização do modal ferroviário a gente sabe que se a gente desconsiderar o minério de ferro hoje 90% de todas as cargas aqui em Minas elas são transportadas pelo modal rodoviário então a gente vê aí que tem um espaço enorme para as nossas ferrovias crescer ser capacitadas e cada vez mais ocupar o espaço que ela ocupou no início do século ano passado estamos aqui com projetos também na área de transporte passageiro e acreditamos aí fortemente que vai ser o nosso próximo pipeline de projetos aí do governo do próximo governo e vamos trabalhar afim para ampliar cada dia mais o transporte passageiro do rodoviário também no nosso estado então é isso e agradeço mais uma vez pela oportunidade pelo convite muito obrigado Vânia é uma ligueira para nós termos essa superintendente tão capaz conhecedora a indicação da Vânia ela foi totalmente apoiada pela frente ferroviária de Minas Gerais que reconhece a doutora Vânia tanta capacidade não é nossa doutora Janaína também nos ajudando e trabalhando junto com a Universidade Federal de Viçosa no projeto tecnológico ferroviário na Universidade Federal de Viçosa alegria para nós com a palavra agora o incansável esse lutador esse que não deixa ninguém quieto César Mori bom dia a todos eu gostaria de começar fazendo um cumprimento geral para não me alongar muito a gente percebe aí na fala da superintendente na Vânia do Gerson do João da maioria a importância da comissão para a ferrovia do rumo que ela tomou e da grandeza e acabou influenciando de uma forma muito firme todo o país e devolvendo essa discussão da ferrovia a nível federal e eu acho isso importantíssimo tanto o pessoal da UFMG onde eu tenho um grande amigo que é o professor Nilson grande pessoa conhecedor professor Rodrigo também agora aí na na peleja né professor isso é importantíssimo eu eu gostaria de 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 frisar aqui um 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 assunto muito importante que eu acho que nessa discussão ele faz falta porque a gente tem falado muito no retorno da ferrovia da importância nisso e daquilo ferrovia nova ferrovia antiga e o João tocou num assunto logo no início da sua fala que é a questão do roubo né são os roubos do patrimônio é roubo de trilho é roubo de dormente é roubo de carga é uma série de coisas e a gente tem no Brasil uma coisa que está estacionada algo que está parado faz tempo no congresso e que precisa ser resolvido isso urgente que é a questão da PFF a polícia ferroviária federal que sempre existiu o Gerson sabe muito bem disso né Gerson e é uma coisa importante que precisa retornar para a gente parar de ficar tratando a ferrovia com brincadeira então a polícia ferroviária federal ela teve uma importância muito grande na sua existência né no seu na sua imponência no seu poder de ação junto às operadoras junto ao transporte ferroviário e isso tem que retornar isso é preciso que a gente foque nisso com força no congresso para que isso retorne e eu não sei porque ainda eu ouvi uma discussão parece que estava faltando algum detalhe para que fosse aprovado o retorno da polícia federal polícia ferroviária federal e isso é algo que precisa ser é é voltado à discussão eu acho que a comissão para a ferrovia tem um papel muito importante nisso como teve em todo toda essa discussão desde o início e eu acho que também uma outra questão que eu queria colocar que é voltando já no assunto da questão dos portos secos que aqui na região existe uma cidade também eu acho que estratégica que ela ela pode sediar um porto seco que é Santo Antônio do Amparo é uma região estratégica ela pode se tornar um hub logístico tem uma uma situação ali geográfica muito positiva e eu acho que também pode ser pode ser colocada nessa 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 condição de para receber um porto seco e eu acho que eu não preciso falar muito mais a maioria a Vânia já já fez aí uma uma pontuação excelente que eu acho que eu enfatizo tudo que ela falou e eu queria colocar esses dois pontos para enriquecer um pouquinho mais essa esse nosso debate que é a questão da PFF e a a cidade de Santo Antônio do Amparo é onde nós já tivemos reuniões lá já participei inclusive de os tipos do café é uma região muito importante aqui da região e que pode receber um um porto seco obrigado saudações a todos obrigado muito obrigado César pela participação vejo o Alex Marques da Ferrovia Sul Mineira não sei se o Alex quer se manifestar Oi Alex parece que ele não me ouve vamos ouvir solicitou o professor Rodrigo Nóbrega vamos ouvir depois dessas participações Oi pessoal eu estou aqui tomando nota de que o que o nome mas é é bem legal eu estou bem empolgado é bom vamos lá eu queria é só para complementar a a a fala do do Gerson né eu achei muito muito bacana muito simpático de todo mundo eu só para deixar claro tá Gerson que essa esse estudo que a gente é deslumbra está fazendo tá seria para incluindo por exemplo oportunidade né de possibilidade de operação de contêineres em portos secos então para cargas diversas isso aí é uma realidade na Europa é uma realidade em outros locais vamos dizer inclusive emergentes tá e a gente trabalhar com a multimodalidade né como como intermonalidade né dos terminais e a contenerização ela ela veio para ficar né então é só para eu acho que tem tem muito potencial mesmo né então é só é o que eu tomei nota ali é do 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 César Mori também agradeço bastante as as observações assim como Santo Antônio do Amparo né existem outras diversas localidades do estado e que o mapa ali iluminou né e a gente assim ficaria muito feliz em poder aprofundar esses estudos incluindo os dados que a gente usou são dados de IBGE dados de secretaria do estado tal mas a gente não foi um trabalho feito sem sem fundos vamos dizer assim não teve foi um trabalho feito por alunos de pós-graduação né paralelo às pesquisas né de bolsas que alguns eram bolsistas outras não mas a gente não dispunha nem de tempo e nem de de recursos nesses trabalhos para visitar em loco essas localidades e coletar dados né sobre demandas locais então a gente adoraria assim foi um retrato tá um raio-x de que a coisa precisa ser estudada em Minas Gerais assim como eu citei lá Montes Claros outras cidades que aqui destaca mas existem muitos muitos outros muitas outras localidades que ficaram iluminadas no mapa e caberia sim tá estudando né acho que se vai ter viabilidade ou não o estudo é que vai dizer mas não pedir um estudo né disso achar que um estudo não tem viabilidade para ser feito é é uma coisa que é inaceitável a gente precisa estudar isso né então ficaria muito feliz né em poder estar fazendo isso eu e a equipe ou saber que alguém está fazendo isso e a Vânia a gente já tem conversado aqui no no chat da 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 apresentação mas de qualquer forma eu respondo aqui eu vou ficar muito feliz em ter esse contato né é só pra pra deixar aberto aqui o professor Paulo Rezende e o Ramon ainda em 2019 eles me convidaram né pra ir lá o professor Rezende fez parte da da das duas últimas edições do desse workshop que a gente fez em Brasília as apresentações dele são são um sucesso ele consegue diagnosticar problemas assim que muita gente não enxerga ele está lá na frente enxergando e ele me chamou eu fiquei assim extremamente honrado ele me apresentou o que eles estavam fazendo isso no início de 2019 ou meados de 2019 e estava numa época que estava um monte de projeto nascendo e eu tocando projetos aqui coordenando a pós-graduação eu imaginei que eu fosse dar conta disso em 2020 aí veio a pandemia e assim o acúmulo de trabalho os projetos se estenderam né o acúmulo de trabalho home office eu estava coordenando o programa de pós home office então eu me desculpei com eles eu não tive como absorver nada né do trabalho mas assim adoraria mesmo então ficar à disposição vai ser uma honra né se eles eles conhecem o trabalho mas de poder debater com eles era isso obrigado gente muito obrigado professor queria também falar da presença do Valdimir Valdimir Teles Filho assessor técnico do CREA em Minas Gerais o CREA uma parceria permanente conosco muito obrigado Valdimir desde o início com a comissão de ferrovias indago Alex Marques da Ferrovia Sul Mineira se deseja fazer uso da palavra alô Alex Aurélio da NTT Janaína da FAPMIG como estão Janaína lá os entendimentos com a Universidade Federal de Viçosa do Centro Tecnológico Ferroviário Olá deputado bom dia bom dia a todos está todo vapor aqui o início dos trabalhos e assim eu gostaria muito de parabenizar inclusive o professor da UFMG eu estava colocando aqui no chat porque muitas pessoas para falar mas a FAPMIG está completamente aberta a esse assunto que é tão sensível tão essencial para o desenvolvimento de Minas então assim só queria colocar a FAPMIG à disposição coloquei aqui meu telefone coloquei o e-mail e também estamos abertos às emendas todas as pesquisas que abarcam esse tipo de assunto a gente está esperando aqui também mas para a gente conseguir fomentar mais essas iniciativas então só mesmo parabenizar e colocar a FAPMIG à disposição quem quiser fique à vontade aí para pegar meu telefone o e-mail para a gente continuar essas conversas tão importantes que a gente precisa Obrigado Bom dia primeiramente eu queria agradecer o convite fiquei muito feliz com a apresentação do professor Rodrigo eu acho que a academia ela tem que produzir ferramentas para nós gestores para que nós possamos trabalhar da melhor forma possível eu queria assim trazer uma contribuição para a discussão porque a gente da agência e aqui especificamente da coordenação de Minas a gente quer que as ferrovias se desenvolvam e cresçam e aqui no estado nós temos as duas ferrovias das três do Brasil as duas mais eficientes mais produtivas do país que são as concessionárias da Vitória Minas e da MRS e com isso eu faço uma observação que eu gostaria que isso fosse de alguma forma pensada aí pela academia que é que enquanto a ferrovia ela é enxergada como partes como uma parte de um projeto ela nunca consegue desenvolver plenamente o potencial dela de desenvolvimento econômico ambiental e social e o exemplo está aí a gente tem as duas maiores ferrovias do Brasil operando a plena capacidade com muita eficiência muita eficácia mas a gente não consegue perceber na sociedade os ganhos que as ferrovias trazem então é mais um ponto não é uma opinião específica da agência é mais a minha experiência como coordenador de ferrovias e eu entendo que a gente tem que unir a academia o legislativo as forças políticas para quebrar um pouco esse paradigma de associar a projetos muito específicos excluindo a carga geral né Rodrigo eu eu quero muito que as ferrovias transportem contêiner e vivam do próprio transporte né não sendo viabilizadas exclusivamente por um projeto de mineração ou por um outro projeto qualquer a boa concessionária ferroviária ela tem que concorrer com a rodovia e tem que viver do frete tá essa é a minha visão tá não é a visão da agência e parabéns professor o trabalho foi excelente e eu fiquei muito satisfeito de participar desse momento obrigado muito obrigado Aurélio pela presença pela contribuição também temos o Alex Marques gente essa primeira short line nossa ferrovia sul mineira temos você Alex Alô Alex será que ouvimos o Alex agora gente vê se pelo telefone você consegue se habilitar Alex você tá sendo admitido agora pelo telefone Tomás acha que vai dar certo vamos ver Alex testando Temos Alex gente Alô Alex Tira o fone do ouvido por favor Alex só com o microfone tira o fone do ouvido e use só o microfone Tomás tá orientando aqui atenção enquanto vamos tentando deixa eu só agradecer aqui muito a contribuição dos meus chefes aqui que me ajudaram e fizeram essa audiência agradecer a Ana e a Bete as assessoras dessa comissão professor Humberto consultor ajudou em todos os requerimentos o Adilson assessor de eventos Tomás que tá tentando habilitar aqui o nosso Alex Marques o Fábio operador de som a Sara e a Jéssica que estão tentando também tentando habilitar o Alex ver se vocês trazem ele tá lá em Lavras eu acho o Alex tá lá em Lavras ver se trazer até BH o Elton e Gerson o Elton Gerson o Gerson tá ali essas imagens são do Gerson tá me deixando melhor aqui e William fotógrafo esse é do meu coração gente olha lá a fera lá isso aí as fotos de vocês estarão nas páginas da Assembleia Legislativa daqui a pouco no site isso aí falei já do Tomás né tá aqui minha assessoria a Bruna Ricardo Coutinho Menotti muito obrigado a todos conseguimos gente habilitar não conseguimos né obrigado Alex vamos ter mais oportunidades não é mesmo teríamos a chegada não é Gerson da locomotiva que o Sesc doou pra linha mineira em Cajuri mas houve uma mudança né a Transpés Minas não pode fazer nesse dia será mais pra frente esse transporte mas mostra não é a pujança do trabalho do Gerson né da linha mineira o sonho nosso da retomada da linha mineira sabe Gerson que as pessoas estão falando comigo que a linha mineira não pode voltar por causa da serra de São Geraldo aí eu lembrei do engenheiro Eliseu Rezende encontrei-me com ele um dia e disse pra ele engenheiro que obra maravilhosa que foi a ponte Rio Niterói ele vivo ainda falou comigo João Leite se fosse hoje eu faria um túnel sobre a baía de Guanabara eu falei por quê? porque é muito mais barato então respondendo a esses que não acreditam eu faria um buraco no meio da serra de São Geraldo pra passar o jumbo o jumbo trilhos passaria no meio da serra não é mesmo? professor Rodrigo muito obrigado pela sua contribuição o senhor deu mais uma mais um esforço pra essa comissão e pra todos que acreditam tanto e o senhor tocou num ponto muito importante recentemente estive em Ibiá e fiquei lembrando na sua apresentação Ibiá que é uma bifurcação e que chegará na ligação de Uberlândia com Chaveslândia e com todo com todo potencial de comida de grãos que a região do Alto Paranaíbe o Triângulo tem diz o nosso professor Luiz Antônio Ataíde que o minério um dia acabará mas a comida não tem comida demais em Minas Gerais tem mi tem soja tem farelo tem feijão tem café tem comida demais e a comida não acabará nunca muito obrigado pela sua participação pela participação de todos deixa eu achar aqui meu encerramento que a Bete preparou aqui está cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares das convidadas e dos convidados determina a avalatura da ata encerra os trabalhos muito obrigado a todos que a gente a toda a Obrigado.